A Fundação Hospitalar de Macaé. Eu queria agradecer a Deus por estar aqui nesse momento, nesta hora, para servir, para a gente poder ter um sonho realizado, um sonho realizado da gente tentar tirar os pacientes do corredor, a gente fazer uma medicina mais humanizada, a gente tem aqui um enorme hospital, com o governo do Dr. Luiz, investindo maciçamente em saúde, de quase 40% do orçamento municipal. Nós estamos na contramão da história dos municípios vizinhos todos. Vocês não veem local nenhum, nem aqui, nem na região, inaugurar um hospital dessa dimensão, com esse tamanho de proporção que está acontecendo em Macaé. Eu quero agradecer aos funcionários do HPM, que vestiram essa ideia junto com a gente, que vieram para cá à noite. Poucas pessoas sabem que vocês estavam aqui junto com a gente, de manhã, sendo limpando, trabalhando, montando equipamento para estar tudo certo. Então, eu queria agradecer a vocês que vestiram uma ideia, uma ideia de uma medicina melhor, melhor para o nosso paciente, uma medicina mais digna, que é onde a gente vai poder dar uma humanização melhor para o nosso paciente. E o prefeito Aluísio, que já passou por aqui, e sabe da sensibilidade dele de investir em saúde. Então, Macaé, está de parabéns. Hoje, a gente faz 202 anos, e o Aluísio, como ele chega e diz, Macaé, a gente combate a crise com trabalho. O senhor está de parabéns.